Eu vou atirar vocês agora, tá agora de uso de nós Joga direita e depois joga para a esquerda para o Goj Pegue granada, pegue granada 99 nele Boa, 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 eu vou chané, já vou chané Tem 2, tem 2 Ganada minha aí, tomei de cima, tomei de cima, morri muito Só salvar eu, to negativado agora To indo, to indo, to indo, deixa 111 na granada aí Boa Vou pistola, tu, vou pistola 31, faz ganada, faz ganada Ai, caralho BK Pô, sai, sai, não tô com nada não, viado Clica Boa Boa, BK Cara, avançando aí na árvore, nobre Faz ganada nele Na árvore, na árvore, só tô de ganada que mata Um tiro ele, BK Um tiro, BK Cabe ele, cabe ele dentro Sozinho, só dá Vai ganada na esquerda, nobre Ganada na esquerda e mata dois, ganada na esquerda e mata dois, nobre Minha e um Tentei 180 eu dei aí, God Vai, 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 vai Tentei Boa, só me salva Um me salva Agora o outro Tá de moita, BK, só mais tu É o último Encostou no gelo Tá rilando Boa, BK, porra Clica aí, eu, 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 antes Eu, eu, antes Vou salvar, vou salvar Sabe ele, sabe ele, sabe ele Fila kit, fila kit Sabe ele que eu tô marcando um do lado aqui Não, onde? De onde, de onde, de onde? Comigo Ah, ali, de onde, de onde, porra Recorre, recorre Não deu, não deu, não deu Não deu, não deu Então, onde esses caras aí, mano, que eu tava olhando? Boa lá, não Bora lá pro costo Pra que mudar debes aí Tiga o que eu não vi, viagem Vocês não viagem, vocês não viagem Parei aqui, filho, senão não vai morrer, cara Fica aí desse lado Fim de bocão Mano, os caras vão avançar muito, velho Já avançou, já, filho Caralho Queria saber como foi que chegaram aí Se eu fiquei olhando ali Eles vieram lá pela esquina Eu também, fiquei olhando pela escola Os caras de AWP estão me dando cor, velho Na próxima eu não ia ter que os personagens certos, velho Fez falta Foi papo reto Toda hora ficando pra... Caralho Não duvido eu não entrar nessa treta aqui, velho A devs vai tá aí, eu acho De corre pra tudo Acabou a trocação, acho Acabou não, aí a devs ir pra ver Mentira, velho Mano, cara ruxando aqui, Cias Ativou se arregou lá, Cias Ele chamou o drop lá na pedra Que ótima coisa Pô, deve ter uma drop Tomei de cima da antena, Cias Aqui já era Acho que esses outros eram A gente sai pra plantar aqui E aí, drone aí Fila da puta Gostado, mano Otário Deitei um lá, Cias É L É do L Eita, ele pegou De quebra, né, meu mano? Tem que chamar drop aqui já Aí, safe, safe Maxado Ô, Wilda Vec, Vec Cantando lá Olha o cara que subiu aí, ô, BK Tá vendo, dói? Onde? Viu, não é, né? Tá vendo, nos containers Tomei 150 De novo do suporte, velho Eu tô sem kit Vai, tão trocando já aí 31, BK Tô finalizando, tô finalizando Vamos ver 140, eu te conto Tô ralando Cadê os caras, Gost? Tô levando bala de up aí pra vocês Outro squad, outro squad Outro squad subindo aí Porra, parada de nós chupetar agora Vem, vem, vem Vamos agora Ah, Gost Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Vou cair, vou cair Vou cair, vou cair Dei teu lado aberto Bora, bora, bora Eu deitei um já Eu deitei um já Bora, bora, bora Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô de mag Já foi pro paladito aqui Eu deitei um lá atrás, troca Deu comigo? Minha, minha, minha Minha, minha Matei, matei, matei Foi salvar me aqui o lá atrás Salvar me aqui o lá atrás Tem mais isso, tem mais aqui Aí, jogou flash Flash Cadê esse cara? Tá na onde? Embaixo da pé do meu lado É a minha frente Minha frente tem um monte Minha frente, minha frente, troca Bora, safe, safe Rala, rala, rala Ah, mano Ah, mano O cara tá aqui, ó No meu pé já de moito, troca Ele virou moito Que eu nem escutei ele, rapaziada Rápido, rápido Goste que eu não saio daí não, filho Bota embaixo da plataforma Embaixo, né Aqui é o mínimo Aqui é o mínimo que dá Atrás desses caras, bora Vou matar esse cara agora Vim de costa aqui Caralho, Cias Tá certo, tá certo Tá loja Goste que deu 150 em todo mundo, viado Ó o capitão aí Tá assim Sai do gás não, troca Ai, eu vou cair Você dá risada, né, Goste que Eu tenho que ganhar idade de você mesmo Caralho Caralho Eu levei Fiquei com um de vida, viado Eles quase pôr aqui em cima, Goste O foda é que eu tô com essa bosta dessa magma Que arma, bicho Qual foi do grupo? Tá morrendo, Pag? Qual foi do chat? Baixa, baixa comigo, Cias Baixa comigo, Cias Calma, calma Olha o do BK, da mag 7 do chat Porra, três caras aqui, Fih, tô fora Baixa comigo, baixa comigo, Cias Dois comigo embaixo também A costa sua do BK, tem Riquizada, quebrou, filha Isso aí é a pior arma do jogo Meu Deus do céu Vazou, vazou, Instagram do NoBruzeiro Arroba NoBruTV, tá ligado Arroba no Fluxo Godfiel Lobo do Senhor É Isso aí, caralho Pera do céu, acabei de ver, cara A fera do capitão É o capitão, caralho É o capitão, caralho 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 Tinha mais um aqui que eu vi Celeiro tem, tropa Caralho, tem que ir mais não Os caras estavam a manigela ainda Dá pra avançar o celeiro, tem um monte de ano Mano Calma, deixa eu encostar Deixa eu encostar, deixa eu encostar Dois capa nesse aí Dois capa nesse aí De 60 e 90 Deixa eu ver se o cara não planar aqui Mano, cuidado pros caras do celeiro não querem Pegar, deixa eu fazer drone, tropa Puxa, olha o drone aí Toma, vou fazer o nosso Drone deles não? Mentira Outro time Outro time Outro time Outro time aqui chegando Primeiro das costas Vai, derrubei Deve fazer granada, don't you? Quebra aquele gelo aí Já não fez granados, cara Te vence a R7 Pera que pare Tô chando, viado No meu pé tem Duas vex, viado Os caras pegam na boa da rua, viado Vou fazer a coisa boa aqui Já era, fi Se estraia, não confundei Soriado, cara O que esses caras tá fazendo Eu nunca vejo o que eu fiz Olha o tanto de time fora da sede, viado Puxa Igual de que eu rei de maneiro forte, viado Pô, fazer o que? Seu suporte fica atrás Seu suporte fica atrás É pra tá na árvore Pô, o time tá chegando aqui Nossa Caralho, ele salvaram, mano Tô trocando aí Tem quanto gelo, fi? Quebra não, quebra não Olha o tanto de time Chegou mais um time, viado Mais um? Uhum É, bota pra chorar Bota pra chorar esse aí, doente Boa Tem mais gelo? Tá de bait Tá tirando aí Nossa, outro cara matou Já era, voltou pro meta Meta de 2018 Esquece Aion Vai, vai Desce retão aí, vocês Bora, bora Retão pra onde, fi? Retão que o acaso vem aqui, fi Vem, 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 vem Pegou um monte de gelo aqui do cara Já vai morrer muito aqui, viado Bora, gotcha Caramba, aí Mira Cara, direita Direita avançando Time full, time full direita Tem que subir logo Subi logo Vai, vai Tem que ir pra trás Passei, passei O kit que eu healei foi o kit que eu morri, filho Caralho, igual o capa que eu tomei de grossa Minha cara, God Boa, God Tem um comigo aqui ainda Tinha que ter parada pra atirar Passa, God Porra, o capa foi esse que eu tomei de grossa, mano Cagadaço Já tem aquele apostadinho de crime quando acabar aqui Meu Deus Tá todo mundo aí Moleque, tem alguém que tá comendo Tá parecendo um ogro, filho Certeza que é a facção, viado Irmão Tá porra, viado Os caras tão subindo o rampa lá, God Tá marcando nós Valeu rapaziada 13kzão na live Tamo junto, mano Salve Clayton Vai pro túnel Vai pro túnel, mano Pistola do pus Que daqui, tipo O cara é God Morreu Só ali, só ali O pistol eu morro, gente Vai até 6x7 pra correr Vem God Nossa Ficaram aí Não, não, não Ele caiu pro gás Se tu chegar Chega não Morreu Morreu também os dois na pontinha do Kaiser ai calica você já reagiu os vídeos não tu tá o pessoal tá selecionando a tropa pessoal da next mas manda lá em mano e aí apostadinho já que tem já que tem já que tem vai mesmo bora bora para mim ele acho que eu posso matar não fiz granada lá tá cadê onde tá os cara tá dentro tá atrás atrás deitei ele deitei ele deitei ele deitei ele direita direita tem mais um tá salvo não salva não vem ninguém aqui salvando eu dei da casa tropa comigo no meu pé caralho viado tem que matar ele tem que ficar aqui agora eu vou clicar contra isso aí certo vou clicar ele segura isso aqui ó e porra eu acho que o outro não ficou não dá para usar não é só ele que eu na cara e lá Outra trocação aqui, bora pegar a bolada também. Tô sem nada, tô sem nada. Só aproveita, trocação muito aberta aí. Tem uma da em cima da casa, tem um lá, pode deitar o cara que tá aí, meu Deus. O outro tá na janelinha, tentando... Se tiver alguém embaixo, eu mato, relógio. Tem no chute, viu? Mano, tá botando bagulho, relógio. Relógio. Fulou da casa agora. Deitei um aí em cima. TTP usado. Cadê a granada? Cadê a granada? E esse drop nas costas? Foi pra escola. Não, não, tá mais. Tem mais cara aqui em cima ainda. 145. Tá um tiro ele, tá um tiro ele. Deitei, 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 deitei. Deitei da escola. Tem um comigo, ó. Ele pulou. Marquei um. Eu dei escola. Entrou na casa é ele, troca. Comigo, 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 família. Tá saindo pela esquerda comigo. Tá no skipinho ele, troca. Tapa nele. Boa porra. Vai, cês mataram todo mundo, filho. E o da escola agora? Cês matou. Eu peguei, eu peguei. Me aceluei. Eu peguei, eu peguei. Eu pé era um dia em cima. Adeus. Fui. 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 Quem é? Vai, pua. Mareira. deitou outro comigo tropa um tiro um tiro boa porra quebrei bora vou matar ninguém não vocês vai matar todo mundo morri para a granada já é certo 118 na granada nele tropa é boa é isso ai carinho com faixa preta